Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader, sou Alexandre Castro, com análise para a semana 19 de março de 2018. Lembrando que o objetivo desta análise, deste vídeo, é exclusivamente educacional, sem indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Iniciando nossa análise pelo índice do dólar, o mercado durante a semana que se passou, ele em muitos pares, inclusive no índice do dólar, ele lateralizou, ele está em um movimento, podemos observar, que ele está em uma consolidação. Nós temos um nível importante aqui de resistência, que o mercado tem que vencer para ganhar força, para impulsionar e ter uma elevação do preço. Nós temos um padrão que nós desenhamos já, as semanas anteriores, com base nessa expectativa de um movimento de alta, que nós temos um segundo movimento menor, que pode impulsionar o mercado. portanto, a expectativa do índice do dólar para a próxima semana é o rompimento deste nível, vamos colocar uma cor em amarelo, este nível de resistência, 90.170, vamos ter este nível de resistência também, uma resistência importante, o mercado rompendo este nível, abrindo a semana, nós temos espaço para vir buscar os 90.680 pontos no índice do dólar. Euro, o euro USD, nós sabemos que ele tem uma correlação negativa, uma correlação inversa com o índice do dólar, que nós acabamos de analisar, portanto, apresenta a mesma característica de consolidação, a expectativa de movimento, era o mercado vir buscar este nível dos 1.2400, semana passada ele testou este nível, corrigiu, veio testar novamente, e agora aguardamos o rompimento deste nível de 1.22100, o mercado necessita de romper este nível agora para buscar movimento mais baixo, nós temos duas estruturas harmônicas, de padrões harmônicos, que nós estudamos, este padrão maior de extensão, este padrão menor, aqui nós temos o ponto D, e o ponto D, nós temos uma possível reversão do mercado, então, nós aguardamos esta reversão do mercado, o preço mostrou uma lateralização, e o que sinaliza aí realmente a confirmação desta correção, respeitando estes padrões, seria o rompimento deste nível de 1.22170, 150, e 1.22000, fica o número mais, 1.22, número redondo, com o final zero, então, o rompimento deste nível nos autoriza a estar buscando aí, ou para quem gosta de fazer posicionamento a longo prazo, em swing, ou num position, aguardar este rompimento, nada impede de estarmos buscando, esse ponto em posições vendidas, no intraday, até alcançar este 1.22000, e observar a formação do preço, quando atingir este nível. GBPUSD, GBPUSD, a Libra versus o dólar, o mercado, semanas atrás, nós fizemos essa expectativa de movimento, em testar esta LTB, que nós temos estes dois pontos, foi traçado, o mercado não alcançou, recuou antes, veio testar novamente o suporte, e agora, esta semana, testou, este nível de resistência desta LTB, que nós projetamos, há duas semanas anteriores. O mercado testou, vamos dar um zoom, e nós temos esta situação, o mercado lateralizado neste nível, e o que nós podemos esperar? ou o mercado rompe agora, este nível de resistência, da LTB, e vem fazer um teste, de pontos de resistência, anteriores, ou nós temos um 2G, formado no pregão de sexta-feira, e que o mercado vai respeitar, essa resistência, e pode fazer um reteste, deste suporte. Nós temos uma situação aqui, bem interessante, que nós podemos estar trabalhando, na compra, buscando esse rompimento, ou na venda, buscando essa reversão. O que vai nos dizer aqui? Um bom setup, um bom setup que você tenha, para estar fazendo uma entrada mais precisa, mas o interessante, é que nós temos a opção, tanto com o setup, que vai sinalizar a compra, um movimento de alta, nós podemos sim estar buscando, com base nesse rompimento, ou um setup de venda, que venha fazer o teste deste suporte. Euro JPY, mantemos aquele padrão maior, nós temos esse padrão, ponto D, o ponto D, o que nós esperamos? Uma reversão do preço, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, esse padrão, o mercado fez o rompimento, de um nível de resistência do passado, que virou um suporte, 131,500, veio fazer um reteste, como resistência, e rompeu novamente, e aí nós temos agora, esse caminho a percorrer, a longo prazo, em Euro JPY. USDCAD, dólar americano, versus dólar canadense. Olha que estrutura interessante, que o mercado está indo cumprir, nós desenhamos, uma possível correção, quando o mercado batesse, nesses níveis de resistência, semanas atrás, o mercado realmente foi, não chegou exatamente no local aqui, mas faltou alguns pontos, e voltou a subir com força, ele apenas pegou um impulso, e está indo rumo ao nosso ponto D. Aqui sim, nós podemos buscar uma reversão do padrão, até então, movimento de compra, como nós temos falado, já semanas anteriores, em USDCAD. USDCHF, dólar americano, versus franco suíço, o mercado desenhou essa estrutura, nós desenhamos esse possível COE, o mercado está, realmente, respeitando, rompeu, terminou com 2G, o que nós esperamos agora? O mercado fazendo novas altas, nas próximas semanas, e nós temos alvos interessantes, com base também, em padrões, que nós já desenhamos no passado. Então, o movimento de alta, é o esperado, USDCHF, próxima semana. Claro, o preço faz o que quer, quem manda o mercado, ele é soberano, caso o mercado, abrir, e vir trabalhar abaixo desses níveis, descartamos esse tipo de estrutura, que nós estamos aqui, que nós temos uma estrutura, e uma possível reacumulação do mercado, para voltar, dar continuidade no movimento de alta, e cumprir essas pernas, desses padrões, que nós já estudamos no passado. O USDJPY, dólar americano versus o yen, japonês, nós temos uma estrutura desenhada, desenhei esse canal de baixa, temos uma estrutura de um padrão harmônico, aqui é um ponto importante, então, nós temos como alvo, um alvo mais longo, a longo prazo, e o mercado respeitou, esse canal rompeu, voltou a trabalhar, está trabalhando agora, nessa resistência, que virou um suporte, dessa LTB, e nós temos que perder, esse fundo agora, para ter a continuidade, e cumprir o alvo, do padrão da perna D. NZDSD, nós temos uma expectativa, de um padrão, que foi desenhado, que nós temos agora aqui, um outro padrão, dentro desse padrão maior, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e o ponto D, pode ser um padrão de extensão, mas a longo prazo, eu vejo baixa, em NZDSD, agora nós temos, esse ponto importante, de suporte, que o mercado tem que romper, para dar continuidade, no seu movimento de baixa, a longo prazo, que nós temos falado, já, há algum tempo, algumas semanas, ou meses atrás, quando o mercado testou, esse nível, que aqui ele fez um nível, um padrão de extensão, e aqui seria um movimento, de reversão de queda, ele veio fazendo, novos retestes, desses níveis, mas a expectativa, a longo prazo, é movimento de queda, de NZDSD, petróleo, na nossa plataforma, como é o LCRUD, nós temos, uma consolidação, e temos, temos essa estrutura, o que eu vejo, a longo prazo, o mercado rompendo, este nível, de resistência, vai coincidir, com o rompimento, desse triângulo, um movimento de alto, um reteste, desse nível, de resistência, ok, temos um quendo de força, o mercado tentou, fazer correção, testou essa LTB, essa LTA, reagiu, foi entrada de compradores, portanto, uma expectativa de alta, para a próxima semana, o ouro, o gold, ele está, testando, já há um bom tempo, este nível, este nível, de suporte, o mercado, fez alguns topos, testando, essa resistência, mais atual, e, se segurando, nesse nível, de suporte, que nós podemos, traçar, uma LTB, onde está sendo, o preço, está sendo, congestionado, está sendo, comprimido, contra esse nível, de suporte, ok, e, a expectativa, ele rompendo, nós podemos ter, teste, de níveis, de suporte, do passado, lado, mas, o mercado, ele está bem, testando, esse nível, podemos observar, que na sexta, no último pregão, tivemos, um, 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 rompimento falso, desse nível, o mercado, terminou, com quase 2G, então, o interessante, o importante, é aguardar, o início da semana, e ver a formação, do preço, principalmente, em tempos, maiores, e H4, por exemplo, ver a força, se tem entrada, de comprador, ou não, para buscar, ou uma reversão, ou vendedores, para buscar, uma continuação, e rompimento, desse nível, de suporte, o dólar, versus o real, o mercado, dentro, de um padrão, que nós desenhamos, que foi um dos últimos, com expectativa de alta, ok, dólar real, vejo a longo prazo, um movimento de alta, ok, 3.6, nós temos um padrão maior, esse padrão, a ser cumprido, mas nós temos esse padrão menor, que foi desenhado, aí, nas últimas semanas, com expectativa de alta, a longo prazo, agora, vamos analisar, algumas criptomoedas, o bitcoin, e o ethereum, o bitcoin, semana passada, o mercado, semana retrasada, nós, trabalhamos, com uma expectativa, de uma possível, correção do mercado, ok, o mercado, ele, tem que romper, esse nível, este nível, de redistribuição, que foi uma, nós tivemos, uma consolidação, do mercado, e os vendedores, conseguiram, vencer, esse nível, aí, empurrou o preço abaixo, aqui, é um ponto importante, de suporte, e acabou fechando, um padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e ponto D, nesta região, o mercado, quase testou, esse nível, começamos, nesse nível, aqui, nesse ponto, do preço, de preço, até, esse ponto, ok, o mercado, faltou alguns pontinhos, aí, para a gente, atingir o nível, porém, o que nós observamos, um candle, já de rejeição, nessa estrutura, próximo a essa estrutura, aí, um padrão morcego, e esse padrão, nós temos o primeiro alvo, nesse nível, e o segundo alvo, na base, porém, nós temos uma estrutura, de um padrão, aqui, desenhado, que aqui, nós podemos, agora, ajustá-lo, selecionei todos, bom, fiz o ajuste aqui, nós temos, esse padrão, esse padrão morcego, desenhado aqui, e aqui, seria o ponto C, pulsionando o ponto D, ok, aqui, sim, nós temos que, prestar bastante atenção, e ver a formação, do preço, aqui, nós podemos ter uma bela, de uma reversão, então, a estrutura, para a próxima semana, não perdendo esse fundo, nós podemos ter, um movimento de alta, para a próxima semana, próximas semanas, né, na criptomoeda, Bitcoin, e o Ethereum, o Ethereum, encontra-se, na mesma estrutura, uma respeito, tem uma correlação, bem positiva, em relação, a movimentação, nós desenhamos, esse padrão também, ponto X, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e ponto D, ok, e o mercado, fechou certinho, essa semana, nesse ponto, aqui, era um alvo, ok, quendos de rejeição, e podemos ter, então, na próxima semana, um movimento de alta, onde nós vamos desenhar, aqui também, deixa eu ajustar, aqui, o padrão, de alta, então, estruturado o padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e ponto D, mostrando, então, que nós podemos ter, o mercado, um movimento de alta, também, para o Ethereum, durante essas próximas semanas. O que não pode acontecer, é o mercado perder esse fundo, aí vai ficar complicado, ok, perdendo esse fundo, aí vai ficar complicado, o preço, nós podemos aí, ter movimentos aí, de pânico, ok, tanto no Ethereum, quanto no Bitcoin, também, per, aquele fundo, então, aguardamos o preço, iniciando a semana, e reagindo nesse nível, fazendo candles de força, mostrando a entrada de força, compradora. Espero que tenha gostado, da análise da semana, não deixe de visitar, o nosso site, unitrader.pro.br, nós temos bastante conteúdo, gratuito, sobre o mercado financeiro, blog, nós temos, o conteúdo prêmio, e qualquer dúvida, fique à vontade, para entrar em contato. Um forte abraço, e até a próxima.